E o presidente Jair Bolsonaro tem encontro hoje com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benitez. A reunião será em Foz do Iguaçu, no Paraná. O presidente também visita hoje a cidade paranaense de Humuarama. Nós vamos então até lá conversar com o repórter Paulo Garritano. Olá, Paulo. Bom dia para você. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Aqui em Humuarama, que fica no noroeste do Paraná, o presidente Jair Bolsonaro, ele vai visitar as obras da BR-487, também conhecida como Estrada das Boiadeiras. As obras estão com 89% do projeto já foram concluídos, um investimento de 293 milhões de reais. O evento acontece aqui no Parque de Exposição da cidade. A rodovia liga o distrito de Porto Camargo, que faz divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, até Humuarama. São 47 quilômetros de estrada e, além da segurança e de diminuir o tempo no trajeto, a estrada também vai ser útil para o transporte agrícola e pecuário, que são muito fortes aqui na região. Dilma Uarama, o presidente Jair Bolsonaro, segue para Foz do Iguaçu, onde visita as obras da ponte de integração Brasil-Paraguaio. O presidente paraguaio, Mário Abdu Benítez, também vai estar presente. As obras estão com 84% do cronograma executado. A ponte vai conectar a Foz do Iguaçu a presidente Franco. É um investimento de 323 milhões de reais, feito por Itaipu Binacional. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Paulo. Obrigado pelas informações. Um bom trabalho aí.